Oi gente e boa noite daqui da Alemanha. Eu decidi gravar esse pequeno vídeo porque tenho um pedido para fazer a vocês e com certeza vocês podem me ajudar. Então, vou descrever a situação rapidinho. Então, talvez vocês já ouviram desse problema que tem no YouTube. O YouTube não mostra mais cada vídeo para cada inscrito. Então, mesmo se vocês já estão inscritos no meu canal, às vezes os meus vídeos não aparecem a vocês. Eu não sei porque isso é assim, mas eu percebo isso nas visualizações. O meu canal tem duzentos mil vinte e cinco, não, duzentos vinte e cinco mil inscritos. É isso. Nossa, números em português são muito difíceis. E tem vídeos que só tem cinco mil de visualizações, que é muito pouco. E eu recebo muitas mensagens também. Ah, você sumiu, você não faz mais vídeos. Mas eu faço vídeos. Cada semana tem um ou dois vídeos, ao menos no canal. Então, sempre posto vídeos. E vocês não conseguem ver os vídeos porque o YouTube não mostra o vídeo a vocês. E isso é muito chato para mim, porque eu coloco muito trabalho em cada vídeo. E claro que é mais legal quando tem pessoas assistindo o vídeo. E é chato para vocês também porque vocês não, vocês perdem o vídeo. Então, tem uma solução muito fácil e vou descrever agora. Tem no YouTube um sino, um sininho. Se vocês vão, um vídeo meu. Então, podem olhar aqui embaixo do vídeo. Tem o nome do meu canal e ao lado tem um sininho. Vocês clicam nesse sininho. E clicando nesse sininho, vocês sempre vão receber notificação quando eu posto um novo vídeo. Isso me ajuda muito. Então, eu pedo para todo mundo agora de clicar rapidinho nesse sininho. E depois, escrever um comentário com o hashtag sino ativo. Isso. E eu vou falar um oi no próximo vídeo para uma pessoa que escreveu esse comentário e ativou o sininho. Então, eu vou escolher alguém de vocês. Então, eu sei que vocês sempre me ajudam e sempre estamos juntos aqui. Então, muito obrigado pelo seu apoio. E agora podem ativar o sininho aqui embaixo. Boa noite da Alemanha. Já é tarde aqui, gente. Depois de meia-noite. E um bom fim de semana. E esse fim de semana ainda terá vídeo novo também. E vou falar um oi para alguém que ativou o sino. E escreveu um comentário com hashtag sino ativo. Tchau.